Hummm Hummm Não faz nadinha da água A minha já ta ruxa Ta ruxa É do tria sem água ali É morte Tria com sol e sem água né Eu acho que eu to semelha é sal É não acabou Rapaz Hora 29 Ixi, te franquei né Ah, vai que jogou pra ida Joguei pro mato pra não pegar no teu aro Tu parou? Não, eu joguei pro mato pra não pegar no teu aro Quando te deram engatar é tu Ui Tchau 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 É muito engraçado Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.